Eu tô achando que tem algumas pessoas que não querem o Marçal de jeito nenhum no segundo turno. Preferem o Boulos com o Nunes, com o risco de um comunista em invasão de propriedade assumir a prefeitura. Aí não, né? Aí é esquisito. Marina Helena, pra mim, tem sido a melhor candidata, já falei isso antes, já fiz essa minha análise, né? A que tem o melhor plano de governo também, com gente técnica que eu conheço por trás. Mas a verdade verdadeira é, a prioridade é barrar o comunista da prefeitura. E eu volto a repetir isso, porque essa briga entre Marçal e Bolsonaro não me interessa tanto. Eu já vi ali no chat, rapidinho, gente falando Vai, Rodrigo, assume logo que você agora é contra o Bolsonaro. É tão cansativo esse blá, blá, blá. Eu nunca fui um bolsonarista. Quem me definiu assim foi a Vera Magalhães e companhia. Eu sou alguém que respeito muito o que o Bolsonaro fez na presidência. A equipe técnica que ele montou na economia, inclusive com o Paulo Guedes, que era chefe da Marina Helena, por exemplo. Eu acredito que o Bolsonaro é alguém genuíno e patriota e tudo isso. O Marçal, eu já demonstrei várias vezes que eu tenho desconfiança, ressalva com ele. Mas essa briga de Fla-Flu não é a que me interessa. A que me interessa é a briga de todos contra o Boulos. Então, eu preciso dizer aqui, sim, que a entrevista do Bolsonaro na Uri Verde para o Pitoli e alguma outra coisa que ele falou aí também, que eu esqueci onde foi, ele, de novo, insiste em ficar atacando o Marçal. Eu acho que ele está mais de olho em 2026 do que qualquer coisa. Eu acho que ele está priorizando os seus interesses politico-partidários mais do que o país, talvez. Nesse caso específico, eu acredito que sim. Os comentários na entrevista são majoritariamente negativos para ele. E eu tendo a concordar com essa gente. Isso faz de mim um marçalete? Claro que não. E os marçaletes são meio pentelhos. Aqueles que, você está falando de Alexandre de Moraes, o cara, só o Marçal, Marçal, vote 28, 28, Marçal, 28, 28. Uma coisa meio pentelha, meio too much. Mas, de novo, nada disso me interessa. O que me interessa é tentar entender por que o Bolsonaro está dedicando tanta energia a atacar o Marçal. Aí gravou vídeo ao lado do Melo Araújo, um cara muito sério, gosta do Melo Araújo, mas ele não é o candidato a prefeito. Ele é o vice. Eu nem sei quem é o vice do Marçal. Vocês sabem? Eu não sei. Por quê? Porque vice não é tão relevante. Quem é o prefeito? E que quer reeleger-se? O Ricardo Nunes. Então, faz aí uma crítica para o Marçal. Você não consegue fazê-la para o Nunes? Ah, o Marçal não critica tanto o Alexandre de Moraes. O Nunes critica? Ah, o Marçal não é direita. Ele está enganando. O Nunes é de direito? Ah, o Marçal... Percebe? É o Nunes, cara. É o Nunes que o Bolsonaro está defendendo com tanta finco. E isso está me incomodando. Eu acho que a energia tinha que ser concentrada no alvo certo. Boulos. Boulos é o inimigo. É o meu. Agora, não estou entendendo isso. Aí vem o Globo, né? Vacina, Moraes e 8 de janeiro. Nunes dobra a aposta no bolsonarismo. Em entrevista a neto de general da ditadura. Eu me pergunto o que faz o Globo descrever o Paulo Figueiredo, que é alguém conhecido, que tem um milhão e meio de seguidores. É um jornalista que passou pelos principais veículos, pela Jovem Pan, como neto do general da ditadura. Claro que a gente sabe o motivo, né? Quer desqualificá-lo, quer dar um rótulo pejorativo. Agora, sem querer, querendo o Globo, vocês criaram o crime nazista. É o crime de parentesco. O problema do Paulo Figueiredo agora é ser neto de quem ele é. É o avô dele. Meio esquisito isso, né? E olha só o nível, né? O Nunes deu uma entrevista aqui. O Paulo apertou ele direitinho na questão do Alexandre de Moraes. Apertou. Ele foi escorregadio para burro. Tucano, né? De alma. Agora, só o fato de ele ter dado a entrevista para o Paulo e dito uma coisa ou outra. É, ali na pandemia, foi difícil. É, a gente, talvez a questão da vacina me arrependa um pouco. Pô, Paulo, alivia aí. O Globo, o Estadão, já estão assim. O cara é bolsonarista, o Nunes. A genuflexão de Nunes. Olha, a genuflexão de Nunes. Quer dizer, é o Estadão usando seu linguajar rebuscado para falar merda. É ou não é? Coisas que só o Estadão consegue. Usar aquela língua refinada que a Cíntia Chagas aplaudiria de pé, mas cuja essência é podre. Por conveniência, Ricardo Nunes renega vacinação obrigatória e esquece legado de Bruno Covas. Oi? Qual o legado? E a vacina obrigatória da Covid era para aplaudir hoje com benefício do retrospecto? Porra, o governo Lula deixou encalhar duzentos e poucos milhões de reais de Coronavac. Vocês são muito canalhas. Jornaleco tucano vagabundo, preocupado com o Nunes, flertando com a direita para conseguir voto. E todo mundo sabe que o Nunes, no fundo, se sente muito mais à vontade no Estadão do que com o Paulo Figueiredo. Alguém tem alguma dúvida disso? Bolsonarização de Nunes desagrada a parte da campanha do prefeito. Aliados lamentam declarações contra vacinação obrigatória. E quem é que vai estar no poder se ele for reeleito? Dica, dá uma olhada hoje. Como é que a prefeitura está hoje? Vocês acham que realmente vai ter espaço para bolsonaristas com um bando de abutre tucano? Com um bando de esquema? Com o Secretaria de Educação que fala todes? Ah, Rodrigo, você está fazendo campanha para o Massal falando isso. Não, se for o Nunes e o Boulos, tem que fazer campanha para o Nunes mesmo. Eu disse isso desde o primeiro dia. Eu só não estou entendendo, dentro da configuração de espírito patriótico, o Bolsonaro se dedicar tanto a bater no Massal e não no Boulos. Só isso. A Paranapesquisas coloca Nunes em empate técnico com Boulos e Massal um pouco atrás. Mas, acredita quem quer, eu até acho que o Massal encontrou ali um platô. Por quê? Ele chegou com uma estratégia de provocar bonés, estilo descolado, bukele, falar umas coisas para chacoalhar e tudo. Isso fez ele ficar conhecido, deu visibilidade, seduziu militância orgânica, gente que está cansada do sistema. Ele é um outsider contra um bando de comunistas e uma imprensa podre. Isso dá atração, isso levou ele de 3% a 20%. Só que é difícil manter, porque isso tem uma base limitada que apoia esse tipo de coisa. Nós, grosso modo. Para ele chegar no voto da mulher de classe média do subúrbio, como a gente diz nos Estados Unidos, classe média trabalhadora, o moderado, o independente, mais alienado em política, que não necessariamente gosta desse estilo, aí é mais difícil. Então, ele chegou ali num limite e a estratégia está, talvez, esbarrando nesses obstáculos. Eu sei que faz parte da própria campanha repetir que vai ser no primeiro turno, vai ser no primeiro turno. Não é provável que seja no primeiro turno. Vamos ver quem vai para o segundo turno. Agora, de novo, o cenário ideal para qualquer um de direita é que fosse para o segundo turno Marçal contra Nunes. Eu estou achando que tem algumas pessoas que não querem o Marçal de jeito nenhum no segundo turno. preferem o Boulos com o Nunes, com o risco de um comunista invasor de propriedade assumir a prefeitura. Aí não, né? Aí é esquisito. Obrigado. Obrigado.